Corrida virtual de Cabreúva, coloquei 21 quilômetros e nitidamente eu meti o pé pelas mãos, é muito, socorro! E amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Estou aqui na prazível Cabreúva, aqui é um lugar que chama Secon, onde a galera usa pra treinar, muito bom, bike, corrida, planinho, mais ou menos planinho e bastante tranquilo a partir de carro e tudo. Hoje vou tentar pagar uma prova virtual, que é a corrida aqui da cidade, uma corrida virtual que a Secretaria de Esportes fez. Secretaria de Esportes essa, que é comandada pela minha digníssima namorada, Tati Tchuca, ela é secretária de esportes aqui de Cabreúva e agilizou essa corrida virtual pra botar o povo pra praticar esportes nesse período aí. Eu, pra falar a verdade, quando eu me inscrevi na prova, eu pus meia maratona porque eu não vi a data, eu não vi a data, mas expira agora na quarta-feira. Então eu acabei colocando meia maratona na empolgação e o prazo chegou logo e agora eu tenho que pagar. Então vai ser do jeito que for, eu acho que é praticamente impossível conseguir correr 21K, mas eu vou fazer 21K. Entre trote, caminhada, rastejo, cambalhota, eu vou fazer 21K. Só para a hora que der 21K no meu relógio hoje. Vim com a minha camiseta da sorte aqui, que os mais supersticiosos não gostam de usar a camiseta da prova antes. 21K eu fiz? Será? Será muito arrogante da minha parte por essa camiseta já antes de sair pra prova? Não sabemos. Você tinha que ter me falado mais a data de pagamento da prova, Tioco. Eu falei, Tioco, você que não prestou atenção. É. Então vai ser isso. Vamos, cada um a seu modo aqui, tentar pagar e vamos ver o que que sai. Tá bom? Vamos começar logo. Horário espertíssimo, horário escolhido a dedo pra começar a pagar essa prova. 10 horas da manhã, espetacular. É, eu acho que o tempo sem correr, além de fazer um arregaço na condição física, deixou xarope. Porque quem que sai fazer esse horário? Foi engraçado porque eu botei o despertador pra 5 horas da manhã. Não, amanhã, é amanhã, 5 horas da manhã e tal. Apertei um sonequinho até as 9 horas da manhã. Bem tranquilo, 4 horinha a mais, só pra dar uma descansada. Mas vamos ver o que sai? Podemos? Podemos. Chuca, é nóis. Vamos, Chuca. Burro demais. Tá louco. Já pra fazer nesse calor, tá de matar. Tô fazendo bem na manhota. Pace 5,50, 6, pra aguentar mais tempo. O que eu falei? Nem tô com pretensões de fazer direto. Acho que a cada 5K, mais ou menos, vou tirar pra andar 1, ou intercalar. Eu não vou saltar de 10K, que é o máximo que eu tô fazendo, pra 21. É pedir pra dar ruim, né? Agora tá dando 4K, vou parar, tomar uma aguinha. Antes que vocês me perguntem se eu tô fazendo hidratação, lógico que sim. Deixei água no carro e fico orbitando em volta. Essa sombrinha aqui do caminhão, providencial. Pausei o relógio, antes que me perguntem. Pra tomar água, um minutinho aqui. Água pra dentro, comer um pãozinho e segue o jogo. Tá muito quente, muito quente. Quilômetro 6, caminhadinha de 1 quilômetro. Pra baixar, batimento bem alto. Na hora que eu parei, mesmo correndo a Pace 6, batimento tava 160. Bem alto. Normal, né? Características do destreino, já falamos disso aqui. Quando você tá treinadinho, o coração fica mais eficiente. Trabalha ali, essa velocidade de cruzeiro. Você vai olhar o relógio, vai tá 120, batimento. Agora, tá nas alturas. Eu, não sei quanto a vocês. Isso é uma coisa muito particular. Mas eu tô buscando muito mais condicionamento do que marcas. A coisa mais burra que você pode fazer nesse momento, é ficar comparando você com as suas marcas. Então, por exemplo. Uma rodagem de 21K. O meu recorde pessoal, que é 1 hora e 45. É você rodar abaixo de 5 de Pace. Se eu fizer isso hoje, eu não aguento 2 quilômetros. Uma meia maratona pra rodar, seja treino, ou seja uma meia maratona de cobertura, fazer uma cobertura. Seria aí rodar uns 5 e 20 de Pace. No meu ritmo. Coisa que hoje também. Se eu fizer, eu quebro rapidinho. Então, eu procuro ver o copo meio cheio. Se hoje eu fizer 21K, intercalando, trotando, andando, jeito que der. Mas eu vou permanecer aí mais de 2 horas fazendo exercício. E isso vai me ajudar de várias formas. Ajudar no meu fôlego. Ajudar o controle do meu peso. Então, eu tô procurando fazer isso. Me manter em movimento. Melhorar a alimentação. E fazer essa... Tipo, essa base, né? Me manter em movimento. Aumentando gradativamente o volume. Aumentando o ritmo. Intensificando o ritmo conforme dá. E é assim que vai. Não tô com pressa. Não tem nenhuma prova em alvo. Cancelaram tudo que eu podia pensar em fazer. E não compensa ficar se matando agora. Essa é a minha visão. Se você já tava treinando. Se você tá treinando forte. Aí é uma opção sua. Eu que não quero correr o risco. De quando voltar a prova. Tá machucado. Tá sentindo uma lesão. Tá abichado. Eu quero ser muito... Muito prudente e gradativo. Essa é a minha abordagem. Ela é pessoal e intransferível. Mais 200 metros. Vamos voltar pro trotinho. Olha. Beijo do Kiki. Na nuca. É gostoso. Você já tentou uns salamitos no meio do treino? Ai. Que delícia. Falta 500. Ai mamãe. Por que que eu invento essas coisas? 150 metros. Dependentemente de ser trotando, andando, fazendo os dois, eu não faço 21K desde fevereiro de 2020. Quando eu participei da minha última prova. Que era a primeira prova de 2020. E ninguém sabia o que ia acontecer, né? Logo depois. Ai. Uma distância que já foi super tranquila. Agora é um super desafio. Mas todo mundo, assim como eu, vai ter que reescrever sua história com a corrida, né? Então, vamos começar bem humilde do começo de novo. Voltamos quase a estaca zero. E temos que ter a paciência que a gente já teve um dia pra ir conquistando cada distância. Acabou. Ai. Feito. Só tem uma coisa que eu queria mais do que terminar esses 21K. É isso aqui, ó. O prêmio merecido. O prêmio merecido.